Bom dia a todos. Bem-vindos ao debate virtual. Essa é uma iniciativa da Fundação Itor Social, da área de avaliação econômica de projetos sociais, para que a gente possa compartilhar os aprendizados e as experiências de um processo de avaliação que a gente conduziu, começo, meio e fim, como resultado de um edital que a gente faz anualmente e a gente convida alunos, ex-alunos dos nossos cursos de avaliação, para que eles coloquem em prática esses aprendizados e passem por todo um processo. Eu estou aqui com a Ana Keller, da Procad, e com o Rafael Tavares, acho que foi o nosso consultor, e eu gostaria de pedir para a Ana para ela se apresentar e apresentar o Procad também. Bom dia. Sou Ana Keller, da Fundação Procad, supervisora de núcleo e ex-aluna da Fundação Itor Social. Bom, eu sou o Rafael Tavares, como a Carissa disse, eu fui o consultor dessa avaliação, e no fundo, toda essa conversa, esse diálogo que a gente teve, foi fruto de um curso também de avaliação que eu fiz, um curso avançado, que é para a formação de avaliadores. Então, nós dois somos alunos aqui, no fim das contas. Oi, Ana, eu queria pedir para você explicar o que é a Fundação Procad. A Fundação Procad é a Fundação Esportiva Educacional para Criança e Adolescente. Ela está localizada em Santana do Parnaíba, e ela tem como missão contribuir com a inclusão social de crianças e adolescentes, por meio do esporte, educação, cultura, possibilitando a autonomia e participação na sociedade. Quem é o público? Quem vocês atendem? A gente tem de crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 17 anos, do município de Santana do Parnaíba, e agora a gente está estendendo alguns núcleos para Araçariguama, Salto de Pirapora e Suzano. Explica para a gente como é a metodologia dos três tempos que vocês trabalham. O projeto avaliado é o projeto Futebol de Rua, uma nova visão do jogo, e aí a gente utiliza a metodologia dos três tempos, que são o esporte, são vários esportes aplicados, onde os alunos se reúnem, tem o primeiro tempo que eles se reúnem, para eles decidirem as regras, como eles querem participar desse processo, como que eles querem jogar, em que local, então eles têm autonomia para decidir como que vai ser todo esse processo, sempre com equipes mistas, meninos e meninas eles participam, então a gente usa nesse projeto em si o futebol, como um elemento cativante, e aí eles se reúnem para decidir todo esse processo, e aí o segundo tempo é o jogo em si. Que tipo de regras é que eles debatem e definem? Eles definem qual é o campo, então se o campo vai ser limitado, se vai ser num estacionamento, se vai ser numa quadra, então tem 30 alunos, então o processo é assim, como esses 30 alunos vão participar durante a atividade, então eles têm que arrumar estratégias para que estabeleça que todos participam, tanto os meninos como meninas, respeitando as limitações de cada um, então eles decidem se a bola vai, quando você passa a bola, se ela tem que ser com a mão ou com o pé, se o gol da menina vale um, se vale dois, ou para se chegar ao objetivo de fazer o gol, a bola tem que se passar para todos, então eles vão criando estratégia para que todos participam, então a gente fala que é um mediador, que é o professor, que ele fica anotando todas as regras que eles determinam, e aí depois eles vão para o jogo, e aí esse jogo eles têm que realizar tudo o que eles planejaram no primeiro tempo, e o mediador ele fica anotando algumas questões, para depois no terceiro tempo ele jogar essas questões, e aí sempre é um processo de autonomia, eles que decidem todo o processo, no terceiro tempo eles sentam juntos e aí eles debatem se eles alcançaram todos os objetivos, se eles realizaram todas as regras que eles estabeleceram no primeiro tempo, então nesse processo a gente fala que não necessariamente se ganha por saldos de gols, então eles fazem um processo que eles têm que avaliar se a equipe foi respeitosa, se ela teve cooperação, se ela teve solidariedade, então todos esses requisitos eles valem pontuações, e aí o mediador está ali para se jogar questões para que eles refritam todo esse processo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto